Olha aqui, que ninguém em São Paulo seja tonto de perder a marca da zorra, hein? O novo show da ovelha negra desse tal de rock'n'roll. Com vocês, Rita Lee Jones. Essa é a marca da zorra. Por quê? É isso? É uma brincadeira em cima de um... do zorro, né? Da zorra. Enfim, é uma gaiatice, né? Brincar com esse nome. O Brasil é uma zorra, a minha vida é uma zorra, não sei se a sua é. Às vezes. A gente não é uma zorra, quer dizer, é uma coisa que você não tem muito óbvio, né? Você não espera muito da coisa e esse é que é bom. Depois de São Paulo, esse show, a marca da zorra, ele vai dar uns 360 graus no mundo, né? Eu espero que seja. Temos convites generosos para fazer pelo planeta todo. Eu acho que um ano de zorra no planeta, acho que vai ser bom. São 30 anos de carreira, né? Quantos discos foram? Sabe que eu não sei? O que a Rita de hoje tem daquela Rita de 30 anos atrás? O mesmo nome, talvez. Eu acho que você não se sente velha. Não, eu não me sinto mais pare... Ô, tô com 47 anos, meu, nem parece. Quem é essa Rita há 5 anos do ano 2000? É uma Miss Brasil? Nem tanto, mestre. Essa Miss Brasil, que vai estar no ano 2000, ela vai estar sintonizada com as coisas infinitas, com as coisas bonitas. Eu acho que o Brasil rima com o ano 2000, não é à toa. Todas essas brigas, Nossa Senhora Aparecida, versos evangélicos, essa coisa que a gente tá vivendo bem agora, é tão a cara do final de milênio, que é onde a gente tem que reler tudo, a gente tem que se questionar. Eu tô tão nessa, eu tô... Você é muito mística? Eu tô me revendo, eu tô revendo o mundo. Sempre, né? A gente é mutante, a gente não para de mudar. Eu mudo de opinião de 5 em 5 minutos. E agora as manchetes do... A marca da Zorra estreou em Belo Horizonte, passou pelo sul do país, seguiu para o Rio e agora chega em São Paulo. Rita Lee mostra um apanhado de sua carreira. O show, que será realizado no Palace, tem muito do que a roqueira mostrou no Hollywood Park. Roberto de Carvalho também participa. A marca da Zorra é um show para matar a saudade dos bons tempos de Rita Lee. Sucessos como Papai Me Empresta o Carro, Mamãe Natureza e Jardins da Babilônia aparecem em arranjos novos, com mais peso na guitarra. Eu adoro fazer show na minha terra, adoro fazer show aqui no Palace, assim, você sai de casa. Eu sou super caseira, então é uma delícia fazer show na casa da gente. As apresentações no Palace vão servir também para lançar o novo disco de Rita, gravado ao vivo. Depois de São Paulo, a banda parte em torneio pelos Estados Unidos, Europa e Japão. Minha saúde não é de ferro, não, mas festevo, só piaço. Pra pedir o silêncio eu ferro, pra fazer o barulho eu vejo a passo. Ou não, mas pega fogo, nunca foi a dança em cima. Mas de qualquer maneira pode ser... Boa tarde pra vocês. Não perca hoje às oito da noite, Jornal Bandeirantes. Veja agora, Angélica e o Sultão, na Sessão Livre. A tia do rock está de volta aos palcos paulistãs. A marca da Zorra estreia em São Paulo hoje no Palace. Depois de percorrer em turnê várias capitais e o interior de São Paulo. Mais distante do pop e mais próxima do teatro, neste show, Rita Lee faz uma releitura radical dos seus grandes sucessos. Não estranhe se você tiver a sensação de estar assistindo a um espetáculo infantil. O cenário foi feito pensando nas crianças. Feliz da vida, Rita Lee está de volta aos bons tempos do rock. Ela estreia a marca da Zorra em São Paulo, a sua primeira turnê em quase dez anos. No tempo sem fazer uma turnê, a cantora traz a São Paulo a marca da Zorra, que já foi mostrado no Rio, numa temporada muito bem sucedida. Esse show que estreia agora à noite no Palace é um presente para fãs e saudosistas. Rita faz um passeio por todas as fases de sua carreira. A turnê da marca da Zorra começou em julho deste ano, em Belo Horizonte. Foi para o sul do país, foi para o Rio de Janeiro, onde no Canecão a Rita Lee gravou um disco ao vivo. Agora chega em São Paulo, belíssima oportunidade da gente matar a saudade da Rita Lee, que esteve por aqui na última vez para fazer um show, o Boston Roll, há três anos. E da roqueira mesmo, foi aquela passadinha no Rolling Stones, é isso? Foi, foi uma passadinha no Rolling Stones, a gente faz show aqui e ali. Mas assim, de turnê, de um show desse porte, com essa banda, com cenários, figurinos, desde 87, que eu não faço. E agora resolveu fazer, o que aconteceu assim, que vou pegar essa banda, fazer tudo grandão? Vontade, vontade, desejo possibilidade. É o show roqueira? Você acha que você retoma muito esse roqueira? É, eu namoro com Bossa Nova, já faz um certo tempo, deu certo completamente, mas assim, a gente tem o coração, mentira, o que a gente mais sabe fazer é rock and roll mesmo, né? Então esse Marca da Azorra é quase que radical pauleira, né? Então até o Ovelha Negra, que é que costumava ser uma balada, está um pouquinho mais salerosa. Agora você pensou músicas de tudo que é fase sua, né? A mais antiga de quando? Mutantes, acho, acho que é um ano meio desligado, que é a mais antiga, depois passa Tutti Frutti, a fase Roberto de Cavalho, tem alguma coisa do último disco que eu fiz, que eu não fiz show, que é o Todas as Mulheres do Mundo. São as músicas que as pessoas conhecem, mas de uma maneira que a gente tem um tempero diferente, dá uma certa tesão de fazer também, pelo fato de serem as mesmas músicas com arranjos diferentes. Agora o que tem de inédito o que? A Marca da Azorra? De música nova sim, porque esse show não é para ter músicas novas, né? A Marca da Azorra é porque é uma ouverture, depois ela tem no final também o gran finale com o tema da Azorra. E por que não é para ter música nova? Porque a música nova, as músicas novas, nossa, que já são tantas legais, que a gente de repente faz uma escolha, eu acho que é mais para o meio do ano que vem, assim, para o outro ano. Assim, com Mutantes e Tutti Frutti, a gente faz uma coisa mais rock radical, também por causa da idade, não é, meu amor? Agora, depois de então que você fica mãe, que você fica experiente, que você passa a vida, aí você começa a ficar velhinha, com uma gostosinha, que eu vou ficar uma senhora maravilhosa, aí você tem essa coisa de você gostar de tudo. Você sabe como gostar de tudo. Difícil alguma coisa não me agradar, eu tenho jeito para gostar de tudo, assim, é bom, né? Ficou mais tolerante, assim, com tudo? Ah, fiquei totalmente mais tolerante. Agora, assim, não é nem tolerância, é uma coisa de você ver também a feiura, conseguir ver a chatice de uma música, conseguir ver o horror do planeta. É uma coisa que você não vai perder muito os cabelos, você não chora, você simplesmente espreita a coisa. Sei, é uma coisa que eu vejo, assim, eu estou mais calma. A Música Legenda por Sônia Ruberti